Sejam bem-vindos meus queridos e minhas queridas a mais um vídeo de revelação de herói Vamos descobrir se estávamos certos nas teorias Vamos tentar entender alguma coisa com esse vídeo de origem da Echo O 32º personagem de Overwatch E esta ave majestosa que vos fala acertou mais uma vez Então vamos lá, vamos assistir junto, vou dar play aqui e vamos ver o que vai rolar Ok, esse áudio a gente já tinha ouvido Ah, era ela voando ali, viu? Você fez o mundo um lugar melhor? Bem-vindos ao Dr. Liao, à Omnica Corporation They had every reason to doubt me You should join us But I helped create the Omnix And who better to help us fight? And only Overwatch believed You are my life's work You will be everything I dreamed All I wanted All I needed Was to help the world And so she created me Her legacy Her promise Her Echo Ela criou a Echo Então não é ela, né? Foi o que eu entendi? Meu Deus, do céu, que coxa, minha senhora é filhosa Foi isso que eu entendi? Você é o trabalho da minha vida É o trabalho da vida dela Você vai ser tudo o que eu sonhei Você vai ser tudo o que eu sonhei Você vai ser tudo o que eu sonhei Tudo o que eu queria Tudo o que eu precisava Foi para ajudar o mundo E ela precisa para salvar o mundo, né? Para ajudar o mundo Então ela criou-me É, então ela me criou Foi isso Um legado Um legado Uma promessa Vamos lá, hein? PTBR, hein? É a nossa hora de brilhar, hein? Vamos ver se a dublagem ficou boa, hein? Embatindo os laboratórios Todo mundo pra trás Fica em lixo Se a parte Nossa, a dublagem BR é muito boa, velho Então É isso Será Será que eu fiz do mundo um lugar melhor? Hoje A corporação Ômnica Dá as boas-vindas A Doutora Leão Eles tinham motivo de sobra Para duvidar de mim Por que não vem com a gente? Mas eu ajudei a criar os Ômnicos E quem melhor para ajudar a combater eles? E só Overwatch acreditou Você é minha obra-prima Você será tudo o que eu sempre sonhei Eu só queria Eu só precisava Ajudar o mundo E então ela me criou Seu legado Seu sonho Seu ego Seu sonho Seu sonho Seu ego Seu ego Eu não ligo Tá? Se você liga aí É só o seu Nem tô hypado Eu não hype com o jogo falido O cara resistindo, né? Não vou baixar esse jogo falido Acaba com a minha vida Eu entro na ranqueada Me irrito Mas eu quero jogar Então, vocês estão falando Ah, mas ela disse Que invadiram o laboratório Não seria na briga Entre o Reyes e o Jack? Quando rola a briga Entre o Reyes e o Jack Que explode Que os dois são tidos Como mortos É porque o Reyes Já estava Trabalhando Em foco A Talon Ele já não fazia Mais parte de nada ali Ele tava, tipo Revoltado Com os rumos Que as coisas estavam tomando E queria já destruir A Overwatch Por isso que rolou A treta entre ele e o Jack Entendeu? Então, tipo Invadiram a Overwatch É literalmente o Reaper Invadindo a Overwatch Pra acabar com a porra toda Entendeu? A história do Reaper Ela é baseada em Ascensão da Overwatch Contra a primeira crise ómnica Aí depois o Jack Virou o líder E o Reyes Virou o líder da Blackwatch Aí o Jack Como o Todo-Poderoso Bonitão lá Tava ajeitando a Overwatch Pra fazer só a contenção E trabalhar nos direitos Dos ômnicos E proteger a humanidade E aí o Reyes Se empeteceu da vida lá E resolveu tirar a satisfação E resolver a vida da Overwatch E acabar com a Overwatch de vez Focou toda a sua Resto de vida ali Em destruir a Overwatch E aí ele é tido como morto O Jack também é tido como morto O Jack volta como soldado 76 E o Reaper começa a atuar O Reyes começa a atuar como Reaper Dentro da Talon Como um dos líderes Cabeçando lá a parada toda Agora Agora eu falo pra vocês A May Minha Querida May Esta Belezura aqui Esta Belezura aqui Está correndo risco Porque Oruja vai virar May Agora é May Echo Vamos lá então Só pra gente finalizar O nosso raciocínio Viu o que dá pra aproveitar Das nossas teorias Dos vídeos anteriores Que eu postei aqui no canal Com o que a gente viu Aqui nesse react Nesse História de origem Da Echo Primeira coisa que a gente percebeu É que sim A Echo É um Echo De alguém No final do vídeo Você percebeu ali comigo Que ela fala Que ela é o legado Que ela é Tudo que A Mina Leal Queria que fosse Sabe E no finalzinho Ela fala Eu sou O seu Echo Então tipo Ela é Sim O Echo Da Mina Leal Que a gente tanto esperava Isso quer dizer o que? Pode ser que ela tenha Algumas partes Da mente Da Mina Leal Dentro dela Como por exemplo A personalidade A forma de ver E tomar decisões A Mina Leal deve ter utilizado Algo da sua mente Para ser colocado Ali na Echo Porque ela se chama Echo Justamente por ser o Echo De alguma coisa Talvez das suas crenças Do que ela esperava Para o mundo E aí fica a dúvida Se a Echo É um suporte Um tanque Ou um DPS Eu apostaria Por causa da curta de animação Zero hora Que ela aparece Voando E tacando Dano Que ela fosse mais Uma cara de DPS Ela é mais squished O corpo dela É mais Vamos dizer Não parece ser tão resistente E ela aparece dando dano Então ela para mim Seria um DPS Ao que tudo indica E o que a comunidade Aclama Todo mundo está querendo É que ela seja Um suporte Eu não acho Que ela seja Um tanque Apesar de Querer muito Que um tanque Desse jeito Aparecesse Para a gente Eu não sei Se vocês repararam Mas no fim Do vídeo dela Ela faz uma brincadeira Com a Asa Quando ela está Sentando ali A Asa dela Vira um banquinho Só por causa Dessa ação Desse movimento Já dá a entender Que a Asa dela Vai ser Alguma habilidade Eu gostaria De repente Que isso se tornasse Um Shield Ela ficasse Tipo Num triângulo E fizesse um Shield Em triângulo Ou alguma coisa assim Eu queria que ela fosse Um tanque Um tanque mais Digamos Mais fino Que a gente pode chamar Assim Um tanque mais Squished Mas Não seria um tanque De linha de frente Como eu gostaria Eu queria um personagem Feminino Como tanque De linha de frente Com o Shield Mas como o Sigma Acabou de sair Isso não vai acontecer Então vamos botar Nossas apostas E obviamente Eu quero saber A sua opinião Sobre o que a Echo Vai ser Ela vai ser tanque Ela vai ser suporte Ela vai ser DPS Coloca aqui nos comentários O que você achou Da história de origem Da Echo Se você está querendo Saber mais coisas dela E coloca aqui embaixo Também para a gente Ficar por dentro Da sua opinião Se ela vai ser tanque Suporte Ou DPS Beleza? Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo Não se esquece Que está tendo live direto Segunda a sexta Uma da tarde Domingo às quatro E também estou postando Bastante conteúdo novo Aqui no canal Dá uma olhadinha Faz um Uruja Flix Olha as playlists Que tem aqui no canal Os vídeos recentes Tem muita coisa bacana Para você assistir Dá essa força Além do Overwatch O Uruja tem muito mais Para te oferecer Beleza? Eu vou ficando por aqui Fica firme Fica God Fui! Tchau! 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 Tchau!